Está no ar ou na festa.com desta semana, com apoio Prefeitura Municipal de Manaus, ASA Piscinas, BA Elétrica e Cieza. Vamos curtir as nossas baladas. Rock'n'Roll na pista com vocês. Mais um pouquinho de rock. E agora, de bar em bar. Olá, rapaziada. Noite de Rock'n'Roll. A partir de agora, com vocês, o Sindicato. A partir de agora, com vocês, o Sindicato. E agora, com vocês, o Sindicato. Quem teve a ideia de comemorar o aniversário dele aqui? Foi eu. Olha, ele também é meio tímido, né? É, mas ele canta. É? Ele vai cantar? Vai. Rock'n'Roll? Vai. Então vamos gravar? Vamos lá. Ele é cantor profissional já. Então vamos lá levá-lo pra lá. Vamos. Emanauara ele? É. Não conhecia, hein? É, mas ele vai aparecer na pista já já. Antônio, muitas felicidades. Antônio, muitas felicidades. Você merece. Emanauara ele? A gente vai aparecer na pista já 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 já. Música Música Feliz aniversário, muita felicidade e sucesso como autor de Fantasia Tá aí, tá super legal essa festa, nesta noite, olha ele aí, olha lá, olha lá, vamos nessa Pegamos ele na surpresa, mas é um grande amigo, gente boa, aniversariante, dentista e roqueiro É, roqueiro é sempre assim, reverente, né? Reverente, 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 tem todo um jeito especial Tem alguma mensagem pra ele? Ah, eu acho que, acho que no, quando um amigo querido faz aniversário, o que a gente deseja é saúde, paz e alegria sempre que ele tem um ano de muitas felicidades Música 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 Noite de rock'n'roll, muita gente legal, música brasileira, música internacional Você também é roqueira? Assim, eu sou bastante eclética com os meus gostos Gosto tanto de rock nacional, como internacional, como sertanejo, eletrônico e gosto muito também O que que você tem curtido na cidade de Manaus ultimamente? Eu sou paraibana, recém-chegada em Manaus Tenho curtido muito forró, pé de serra, sertanejo Como acabei de falar, né? Meu gosto é bem diversificado, sou bastante eclética com os meus gostos E João Pessoa para Manaus, você sentiu muita diferença? Assim, porque João Pessoa é litoral, eu destruti bastante praias Já aqui em Manaus é mais rios, a cultura é um pouco diferente Mas eu estou gostando muito daqui, a cidade é maravilhosa Você pretende ficar quanto tempo em Manaus? Um bom tempo Bem-vinda, faça como eu, vim pra ficar um pouco Estou há 35 anos Muito obrigada, boa noite Música 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 Mais um espaço para você interagir. Música A Rede Municipal de Saúde tem agora um novo canal de atendimento para você verificar data e horário de exames e consultas especializadas. De maneira fácil e rápida, o aplicativo Web Consulta CISREG Manaus oferece maior comodidade ao usuário da rede pública, garantindo melhor atendimento na saúde. Para utilizar, basta acessar o site sensa.manaus.am.gov.br e clicar no banner Consulta CISREG, Prefeitura de Manaus. A S.A. Piscinas. Há 20 anos no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina. Temos filtros e bombas, jacuzzi e sodramar. Uma linha completa de produtos químicos, genco e HTH, cloro, kit de limpeza e acessórios. Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior. Você ainda conta com o nosso Disque Cloro 9232383746. A S.A. Piscinas. Sua piscina em boas mãos.